Como investir no Nubank começando com apenas R$1 comprando criptomoedas? Se você acha que fazer investimentos em criptomoedas é algo complicado e que pelo fato de você ter pouco dinheiro e pouco conhecimento sobre esse assunto, você não consegue começar a investir hoje, nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como investir no Nubank começando com apenas R$1. E o que é melhor? Eu vou te ensinar a comprar R$1 de criptomoeda que é a nova sensação do momento. Você não precisa ter muito conhecimento e nem muito dinheiro. Basta assistir esse vídeo até o final e seguir esse passo a passo que a partir de hoje você vai ser um investidor. Se você tem interesse em um dia realizar ações financeiro, você precisa imediatamente aprender a investir o seu dinheiro. Mesmo começando de pouco, cada real que você colocar investido vai render para você, vai trabalhar para você e a partir de hoje você vai ser um investidor. Hoje vamos começar uma nova série aqui no canal onde toda semana eu vou te ensinar a fazer investimentos conservadores em bancos e fintechs de forma simples, fácil e 100% seguro sem cair em golpes. Além de empréstimo, aqui nesse canal eu já te ensino como ganhar dinheiro com sites e aplicativos de bancos e fintechs e também agora eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro de forma simples. Se você é novo ou nova aqui no canal, eu convido você a apertar no botão vermelho para fazer a sua inscrição e ativar o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo. Pessoal, o primeiro passo é você entrar na sua conta Nubank e você precisa fazer um depósito de R$1,00. Apenas R$1,00 para você começar a ser um investidor aqui no Nubank. No vídeo de hoje eu vou ensinar como que você faz para comprar cliptomoeda. Se você não sabe, cliptomoeda é um nome genérico para moedas digitais. São moedas que têm uma tecnologia chamada blockchain e a partir dessa tecnologia, que é um sistema avançado de cliptografia, vai proteger todas as suas transações. As suas informações e dados, tudo isso, são protegidos e cliptografados. Então, para você saber de forma simples e fácil, cliptomoedas são moedas digitais, onde não existe a moeda papel, assim como um real e como um dólar. Mas é 100% seguro. Entrar aqui na sua conta Nubank, e houve uma mudança recente no Nubank, que antes existia o NuInvest, que era a corretora do Nubank, onde você fazia investimentos através do NuInvest. Agora, o Nubank colocou tudo dentro do próprio aplicativo. E o que você vai fazer? Você vai procurar aqui a opção investir. Está aqui, investir. E você vai clicar aqui. Quando você entrar nessa página de investimentos, você vai procurar aqui a opção cliptomoedas. Você vai clicar aqui em total, em clíptos. No caso aqui, que eu já comprei. Tenho já R$3,78 de clíptos, que eu fiz para testar, para mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui. E vocês vão ver que vai precisar para ativar. Compre clíptomoedas a partir de R$1. Você pode vendê-las quando quiser, sem burocracia, como tudo que a gente faz. Então, tudo que você vai fazer aqui, é por dentro do próprio aplicativo do Nubank. Então, você sabe que é seguro. Então, você vai poder comprar R$1 de clíptomoedas. E você pode vender quando você quiser. Aí, você vai clicar aqui em ativar a conta. Aí, ó, carteira no clípto. Uma carteira digital e gratuita. Com ela, você compra e vende clíptomoedas em total segurança. Aí, você vai clicar aqui em confirmar a ativação. Você vai colocar a sua senha aqui do Nubank. E pronto, você já ativou. Eu tenho aqui R$3,78 de clíptomoedas. Vou clicar aqui em comprar. Vamos clicar aqui em comprar. E aqui tem as clíptos que a gente tem disponível aqui. Lembrando, pessoal, que como o valor das clíptos são maiores, óbvio, maiores que R$1,00, mas você pode comprar pedacinho dessas clíptomoedas. Então, aqui temos a moeda, o dólar digital, que está R$5,63 nesse momento que eu faço esse vídeo aqui. Temos a ETH também, que hoje está R$3.815,88. Lembrando, pessoal, que esses valores aqui, eles variam basicamente a todo momento. A cada atualização aqui, pode haver uma variação, tanto para aumento, quanto também para diminuição desses valores. Aí temos o famoso Bitcoin aqui, ó. Bitcoin. Temos várias aqui, ó. Você vai escolher quais são as melhores aqui. E lembrando, pessoal, que também temos aqui a NuCoin, que é a moeda digital da própria Nubank, que é essa aqui que eu vou ensinar você a comprar. Você poderia também comprar aqui o Bitcoin, mas o Bitcoin, olha o valor do Bitcoin, pessoal. Temos aqui o Bitcoin a R$324.000, pessoal. Lembrando que há 10 anos atrás, Bitcoin você comprava por R$5, R$10, R$20, e olha o valor que hoje está. A clíptomoedas, pessoal, não é o futuro. A clíptomoedas é o presente. Então, tudo isso aqui é importante você aprender mais a fundo. Eu estou ensinando aqui de forma simples e fácil, direto ao ponto. Mas você também encontra aqui vários treinamentos que ensinam você sobre clíptomoedas aqui dentro do próprio Nubank, tá? Então, vou clicar aqui em NCN, que é o NuCoin, tá? Que é a moeda digital do próprio Nubank. E aqui você vê a variação, ó. Isso aqui nas últimas 24 horas, vou colocar aqui no último mês, e você vai ver a variação. Essa variação aqui, ela depende de vários fatores, tá? São vários fatores externos e internos, mas uma coisa correta, quanto mais pessoas compram o NuCoin, mais valorizado ele fica, tá? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você pode comprar ela aqui por esse valor aqui, basicamente R$0,60 a unidade, mas se mais pessoas comprar, vai ficar mais valorizado para você. E aqui você pode tanto comprar quanto vender, tá? Vou ensinar você a comprar, mas aí você também pode depois vender se você quiser, ó. Quanto você quer comprar de NuCoin? Aí temos aqui o saldo disponível, apenas R$1, né? Como eu ensinei aqui para vocês, vai ser R$1, então vamos colocar aqui R$1. Temos aqui o valor do NuCoin, R$16,58 no NuCoin. Temos as taxas aqui, o valor da taxa aqui é 0,01. E vamos clicar aqui em continuar. Tá aqui, ó. Você vai receber R$16,39 no NuCoin. Esse aqui é o que a gente vai estar comprando agora. Lembre-se que existe um limite diário de R$45 mil, caso queira vender no futuro. Caso no futuro esse NuCoin aqui ficar mais caro, a gente tem um limite de até R$45 mil diário para vender, né? Vou clicar aqui em confirmar. Vamos colocar aqui a nossa senha. Coloquei a minha senha. Tá comprando, ó. Comprando o NuCoin, quase lá, tudo pronto. Vocês vão ver, pessoal, que é simples e fácil, ó. Solicitação de compra sendo processada. Assim que a compra for executada, o seu saldo no NuCoin será atualizado. Em caso de variações de preço maiores de 5%, sua solicitação de compra será cancelada e te enviaremos notificações. Vou clicar aqui para voltar para o início. Geralmente não demora muito, mas tá aqui, já atualizou. Vocês viram aqui que eu tinha R$3 e pouco e agora eu tenho aqui R$4,77 de criptomoedas, começando com apenas R$1,00, pessoal. Apenas R$1,00. Então, pessoal, é muito importante vocês aprenderem a investir. Investir principalmente em criptomoedas. E você pode começar apenas aí com R$1,00, tá? Se você tiver R$1,00, eu super recomendo que você comece. Escreva aí nos comentários se você vai começar a investir a partir desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E agora está aparecendo aqui como que você faz outros tipos de investimento aqui dentro do Nubank, que está aparecendo nesse card aqui. Então, clica lá para você aprender mais sobre investimento dentro do Nubank, beleza? É isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo!